Estamos aqui apresentando com dedicação Nossa live, nosso show é por inspiração Tudo que pedimos é que você nos acompanhe E nos dê crédito acreditando de verdade Acesse nossas sugestões, siga cada link Vai descobrir opções, tantas pra você Realize seus sonhos, faça as compras inesquecíveis Com a FG Variedades, tudo é possível de se ver FG Variedades, pra você como essa não há igual Líder em vendas, anunciando o mundo virtual Somos a ponte entre você e o que há de melhor Cada produto, cada oferta é o nosso maior valor Não importa o que busca, a que vai encontrar Estamos prontos pra te servir e te encantar Então fique conosco e aproveite cada instante Nosso show de variedades é feito pra você vibrar Acesse nossas sugestões, siga cada link Vai descobrir opções, tantas pra você Realize seus sonhos, faça as compras inesquecíveis Com a FG Variedades, tudo é possível de se ver FG Variedades, pra você, a Líder em vendas Um mundo virtual, em suas mãos, sem fronteiras Aqui, sua experiência, é o nosso maior compromisso Porque com a FG Variedades, você nunca está em desse